Olha só que notícia boa, o atleta Vitor Mainar é o único tenista sergipano a figurar no ranking mundial da ATP. E olha que bacana, ele conquistou o título de vice-campeão em um torneio realizado no Peru. O tenista enfrentou o desafio de disputar a competição em uma nova categoria, vamos conferir. Sergipano que é sergipano vibra ao ver Vitor Mainar nas quadras. E todos têm mais um motivo para comemorar. O atleta foi vice-campeão da competição ITF-S1000, que foi realizada em Lima, no Peru. O atleta competiu em uma categoria nova, para quem tem de 30 a 34 anos. Uma competição especial, né? A gente está há muito tempo parado na pandemia, sem competir. Dois anos de incertezas em relação às competições, a gente acaba diminuindo o ritmo. E pude voltar a jogar num bom nível, já tinha jogado em Salvador, nessa categoria tinha sido campeão. E agora em Lima, um dos principais torneios do mundo, eu cheguei na final por muito pouco e não fui campeão. Vitor está com 31 anos. Sergipe o reconhece como atleta desde os 7. São 24 anos de uma carreira de muitas conquistas. Hoje ele é professor de tênis e está envolvido em muitas outras atividades. A essa altura da vida, seria mais do que natural que ele começasse a desacelerar. Mas a criação dessa nova categoria mudou os planos do atleta. Eu espero estar bem preparado, com saúde, fisicamente bem, para poder em 2022 continuar no circuito. E a meta é chegar entre os 10 melhores do mundo. É, pelo visto, todos podem ficar tranquilos. Ainda teremos Vitor nas quadras por muito tempo. Eu sempre falo que o tênis não vai sair da minha vida nunca, né? Quando eu estiver com 80, 90 anos, Deus queira que eu chegue até lá, eu vou estar jogando tênis com meus netos, com toda a minha família. É o que está dentro de mim. O tênis é a minha vida, foi tudo que eu fiz. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao tênis.